Teu sangue maculado, bendito Redentor Dá plena confiança de ir ao Criador É um refúgio forte, teu sangue, ó Senhor Nele eu fui lavado e nada temerei Sempre agradecido Por Ele a Deus serei No sangue do conceito Soco encontrarei Eu fui justificado No sangue teu, Senhor Com Ele vem cobrir-me Por teu imenso amor Por Ele nesta vida Posso ser vencedor Sob o precioso sangue De Cristo remido Eu vivo protegido E não terei pavor Caminharei avante Firmino Salvador E não terei pavor E não terei pavor Tchau